Gostaria de voltar a sentir aquele feeling sensacional de poder surfar, sentindo a brisa mais perto do solo? Você tem um cabra, né? E se ele estiver parado há um maior tempão, traga-nos para fazermos a revisão e sinta ele novo de novo. O meu nome é Rafael Azevedo, eu sou atleta profissional e tenho uma vasta experiência com skate simuladores de surf, posso assim dizer, porque durante a minha trajetória eu utilizei simuladores de praticamente todos os fabricantes do mundo, eu acabei desenvolvendo a habilidade de fazer manutenção em cover skateboards. Então caso você queira saber mais, continue assistindo esse vídeo para ver os procedimentos ao qual realizo durante a manutenção de cover skateboards. Inicialmente eu faço a desmontagem do equipamento, separando de forma organizada todos os componentes, para que assim, através das ferramentas corretas, eu possa trabalhar sem causar danos ao seu equipamento. Este é um trabalho minucioso, que consiste em remover poros acumulativos que penetram em engrenagens e rolamentos, bem como hidratar as superfícies de borracha e avaliar a necessidade da reposição de peças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.